Oi pessoal, hoje é sábado 17 de fevereiro Olha o pássaro marrom, top hein Essa empresa de ônibus, ela domina aqui o Vale do Paraíba, Estado de São Paulo Antes ela era toda vermelha, mas ficou mais tom cinzento Sabadão, resolvi vir lá de casa agora de bicicleta, agora já é mais de meio de 40 Quase uma hora né Uma passadinha rápida aqui, não vou nem descer da bicicleta Olha o tempo lá da serra, imagina lá que escando lá, tá chovendo já Tchau 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 Aproveitando que já mandou um abraço para o Milton Tchau Os hotéis vai ficando lotado de veículos. O pessoal vai chegando de longe nesse sabadão. Os ônibus no pátio. Os hotéis agora começam a chegar cada vez mais pessoas para amanhã, principalmente. Se esse vídeo já valeu um like, pessoal, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. Eu agradeço cada um de vocês que estão sempre participando conosco aqui. Olha o ônibus, linda. Zentur. Olha o pessoal que chegou lá no meio da tela. Bastante gente. A imagem do celular engana um pouco. Mas tem bastante gente. O celular para dar esse efeito de estabilização, ele empurra o objeto bem mais distante. Para enganar o, digamos assim, o cérebro da gente. Para ter esse efeito de estabilização. Pessoalmente aqui tem muita gente. A gente tem muita gente. Obrigado. Olha a galeria Recreio lá em cima. Bastante gente lá já. Pessoal só para mostrar para vocês sabadão se porventura você chegar aqui curta compartilhe se inscreva. Essa é a movimentação aqui na parecida. Aos poucos o pessoal está chegando. Ficando mais movimentado né. Olha a galera. E aí Ali quem está vendo da Santa Rita. Aqui é a escadaria aqui ó. Sai lá na Basílica Velha lá em cima. Tem um tití não é bom. Dá para passar ali passando gente é lógico. Mas tem que tomar cuidado ali. Tchau.